E aí pessoal, resolvi fazer o teste do sistema aqui, montando ele de forma simplificada e bem reduzida O sistema está quase completo, está faltando apenas o carregador de bateria Que quando ele chegar, basta ligar o negativo no negativo e o positivo no positivo, ligar na tomada e vai estar funcionando A intenção aqui é só mostrar que o circuito funciona de backup e de forma igual um no-break, porém com a duração bem maior Pelas contas que eu fiz aqui, essa bateria é uma bateria estacionária, uma bateria de 50 amperes Eu imagino que ela deve aguentar pelo menos 10 horas de funcionamento com essa bombinha A bomba é uma bomba de 500 galões, 12 volts Ela consome bem pouca amperagem aqui Então por isso que eu imagino que ela fique umas 10 horas em funcionamento A intenção aqui é simular uma queda de energia Onde eu vou tirar a fonte de 12 volts que alimenta o capacitor e está ligada aqui no relé de 5 pinos Esse relé, quando está ligado na energia, ele fica com esse terminal aberto Quando ele tira da tomada ou acaba a energia, esse terminal fecha Então é a mesma coisa de encostar esse fio azul no fio branco Ou seja, eu fecho o contato do positivo Que vai ligado no positivo, que é o marrom aqui da bombinha E consequentemente aciona a bomba Vou fazer o teste aqui para ver que o circuito está funcionando Então eu pego É só tirar da tomada E a bombinha circula na água Quando eu voltar ele para a tomada, vai parar de funcionar a bomba De imediato Quando der os picos de energia, o capacitor A função dele é segurar esse pico durante um tempo Até no máximo uns 2 a 3 segundos Onde ele não vai acionar Para não ficar ligando e desligando naqueles picos de energia Então eu vou tentar simular ele aqui Tirando e colocando a tomada Para ver que ele não aciona o circuito É só tirar, colocar E não aciona Então se ficar mais de 2 segundos Ele vai acionar o circuito Um, dois Aciona Voltou, para Então esse aqui é o circuito De forma bem reduzida Porque depois que ligar ele no sistema As fiações Ou todos os equipamentos Eles vão ficar distantes um do outro Então fica mais difícil a compreensão Dessa forma aqui fica bem simplificada Fácil de entender Então só para deixar claro aqui também Que essa fonte de 12 volts Ela tem polaridade, né Ela tem o fio negativo com o fio positivo aqui O fio positivo Esse que tem uma listrinha branca Então ele vai no positivo do capacitor E o negativo vai no negativo do capacitor O único que não tem polaridade aqui é o relé Porque aí não tem problema se ligar em uma extremidade ou no outro Porque na verdade isso é com a solenoide que tem lá dentro Então ele não tem polaridade Mas o relé, o capacitor Se ligar ele invertido ele vai queimar Então ele tem que se ligar na polaridade correta A mesma coisa é a bombinha de 12 volts Tem que ter esse cuidado Ela tem que ser ligada exatamente No polo positivo no fio marrom E o polo negativo no fio preto Se ligar invertido também Toda corrente contínua Ela queima o circuito Vamos fazer só mais um teste aqui Para ficar claro o funcionamento Para ver a demonstração Para ver que está em pleno funcionamento Assim que o carregador de bateria chegar Eu vou instalar ele lá no sistema completo E fazer uma nova filmagem Para estar aí mostrando para vocês Eu vou instalar ele lá no sistema completo